Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nos últimos tempos eu andei lendo quatro livros de não-ficção bem legais. Tenho comentários, obviamente, mas bem interessantes, por motivos bem diferentes. E eu achei que a gente podia falar sobre eles hoje, então. Os tempos para cada um vão estar aí embaixo nos comentários. Então, se você quiser pular para alguma coisa em específico, é só dar uma olhadinha ali. E eles são o Lições de Felicidade, da Hilaria Gaspari, o Rastejando até Belém, da John Didion, o E por Olhar Tudo, Nada Via, da Margot Glantz, e o Notre Dame, Alma da França, da Agnes Poirier. E é isso, então, pessoal. Vamos lá. Bom, acho que o primeiro de todos que eu li deles, se eu não me engano, foi Lições de Felicidade, da Hilaria Gaspari, certamente sendo da Aimee, então, essas capas maravilhosas. A Hilaria Gaspari é uma escritora italiana, e a tradução do livro é do César Trittapalli. Esse aqui é um livro bem interessante, porque ele vai falar bastante sobre filosofia também. Então, eu acho que esse aqui é o tipo de livro indicado para quem gostou do Café Existencialista, por exemplo, que é um livro sobre o qual eu falei aqui no canal já. E esse aqui é um livro que eu acho que vai numa vibe parecida, que é falar sobre filosofia e corrente de pensamento, de um jeito que pessoas não filosofas não só podem entender, mas acho que sem ser pesado, assim, né? Uma maneira inicial de tratar o tema. Nesse livro aqui a gente tem basicamente uma mistura desses livros de superação, como Comer, Amar e Rezar, ou Como Livre, ou coisas desse tipo. A gente tem uma mistura desse gênero com filosofia. Basicamente, Hilaria Gaspari está passando por um término de relacionamento, enfim, está lidando com todas as emoções e as dificuldades que isso traz, e ela vai, então, procurar algum tipo de consolo, ou guia, ou ajuda na filosofia. Ela é filósofa e pesquisadora, então isso já faz parte da vida dela, e ela vai tentar lidar com essa questão pessoal da vida dela a partir da filosofia. O que ela vai fazer é escolher seis, corrente, seis escolas de pensamento, uma para cada semana, e vai ler, e vai aprender sobre aquilo, e vai viver uma semana daquele jeito, naquela proposta, no que aquela corrente acha certo, acha adequado, acha que é a felicidade. E ela está pensando aqui na antiguidade, então ela vai escolher seis correntes antigas, de fato, antigas. O que, para mim, foi bastante interessante, né? Eu gosto muito desse período, eu gosto muito da antiguidade clássica, e gosto muito da literatura daquela época, então é legal ver ela fazendo esse movimento também. Bom, o que ela fala para a gente aqui na apresentação, que para os gregos antigos, não existia um hiatro entre a especulação e a vida, que, a seus olhos, a oposição entre teoria e praxis filosófica era realmente tênue, ou seja, você criava esse conjunto de crenças, e você vivia de acordo com aquelas crenças, né? Não era uma coisa abstrata ou distante da prática da vida em si, né? Então, a filosofia não era um pôr exercício especulativo, mas um enganjamento espiritual, nesse sentido de ditar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E, enfim, é um livro que eu achei bem... Ele é curtinho, né? Não é um livro muito grande. E ela vai, então, falar sobre uma semana pitagórica, uma semana heliática, uma semana cética, uma semana estoica, uma semana epicurista e uma semana cínica. Cada semana vem com uma apresentação sobre isso, sobre como ela entrou em contato, o que ela leu, o que ela descobriu, como que essas pessoas viviam, como que elas não viviam, e vai contar a experiência dela, então, vivendo aquela semana de acordo com aqueles princípios. Então, é engraçado, porque tem algumas semanas, sei lá, ela não pode levantar alguma coisa do chão, né? E daí, como que ela vive aquela semana sem pegar coisas que caíram no chão, coisas assim. Então, tem algumas que têm essas barreiras um tanto engraçadas até pra gente hoje em dia, e tem algumas que, às vezes, são mais abstratas, né? E como que ela vai interpretar certas coisas também. Então, isso também faz parte do processo. Pensar sobre o que ela tá lendo nessa filosofia também é parte do processo, o que eu acho bem interessante, assim. Tem alguns momentos, bem poucos, assim, eu acho que não chega a ser um problema absurdo do livro, mas tem alguns momentos que ela tá mais exagerada nesse tom sentimental, que não é muito a minha vibe, assim, alguns momentos... Mas, em geral, eu achei o livro muito divertido, eu achei um jeito muito interessante de tratar a filosofia, essa relação que ela faz com a filosofia e a vida real, me lembra um pouco o que o The School of Life faz, aliás, o The School of Life vai começar a ser publicado pela nós, aqui no Brasil, uma novidade literária, que é pensar a vida a partir de coisas, né? Usar a filosofia, usar esse conhecimento que já existe no mundo pra pensar na nossa própria vida. Então, é um livro interessante, um livro que eu gostei. Não está dando aqui lições simples de felicidade, nem nada disso. É aquele tipo de jeito mais gostoso, mais acessível de ler filosofia, e se alguém tá procurando isso, eu indico a ler. Bom, depois disso, tenho rastejando até Belém, da John Didion, com tradução da Marcela Cecília Brandi, saiu pela Todavia. Esse aqui é o primeiro livro publicado pela Didion, ela nasceu em 1934, o livro foi publicado em 1968, e ele é um livro interessante, ele é meio que um clássico desse tipo de literatura, literatura de ensaios, e ele é meio que um queridinho da literatura americana, ela é uma queridinha da literatura americana, né? Ela tem toda uma aura ali ao redor dela, da literatura dela. Não é uma autora que eu conheço tão profundamente, sei que é o segundo livro que eu leio dela, mas uma autora bem presente, ao menos na literatura de língua inglesa, na literatura americana. E é muito interessante porque esse livro aqui é bastante jornalístico em parte, né? Ele tem quatro partes, se eu não me engano. Três partes, desculpa. Então é o Estilos de Vida na Terra do Ouro, Pessoais e Sete Lugares da Mende. O Estilos de Vida da Terra do Ouro é provavelmente mais jornalístico, e alguns dos textos mais do começo soam um pouco como notícias mais rápidas, então textos um pouco mais longos que ela fez sobre o Estilos de Vida da Califórnia, sobre acontecimentos específicos. Eles, às vezes, me pareceram... Não sei se esse começo envelhece também, porque pra mim é um som um pouco irrelevante, mas ela tem um jeito muito interessante de narrar. Isso eu... Assim, muitas frases que eu separei pelo jeito que ela encaminha uma ideia pra outra, ou outra, enfim, pra quem pensa em escrita, eu acho que é um jeito... Ela tem passagens muito interessantes, e tem conexões muito interessantes nesse começo, principalmente. E o último texto dessa primeira parte é o Rastejando até Belém, que é um título que dá livro... É, dá título pro livro, né? E esse é um ensaio muito interessante, porque ele tem, sim, a ver com a vida na Califórnia, e como as pessoas estavam vivendo naquele período e tudo mais. Mas ele tem algo que, pra mim, extrapola um pouco esse nível de só uma notícia, de algo que aconteceu naquele período, e faz uma leitura a mais de seu tempo. Ele é um livro... É, é um ensaio principalmente sobre uma geração jovem, de pessoas que fugiram, às vezes, de outros lugares, e acabaram chegando na Califórnia, e tem um contato muito próximo à droga, assim. Então, a gente tá falando aqui de consumo, de venda, e etc. E é muito interessante, porque ela vai fazer todo esse panorama dessa geração, e ela tem personagens muito interessantes, entrevistados, fontes muito interessantes, e ela consegue dar-se todo, né? É muito impressionante como ela... Ela tá contando não ficção pra gente, mas ela consegue imergir a gente nesse contexto, como se fosse um texto de ficção, né? E que talvez seja o mais impressionante da escrita dela. Não quero entrar em muitos, muitos, muitos detalhes, mas esse ensaio tem cenas bem fortes e bem impactantes, que eu acho que narra muito bem esse contexto das drogas. A segunda parte, de escritos mais pessoais, é muito pra quem agora já tá apaixonado por ela, né? Falar sobre como ter um caderno, sobre escrever, sobre, enfim, coisas nesse sentido, né? Que a gente tá pensando pessoal. E é legal quando a gente já gosta dela, e conhecer esses debates, assim. E a terceira parte, então, Sete Lugares da Mente, ela, acho que vai pra lugares diferentes, a gente tem um pouco de avaria, a gente tem Nova York, e ela vai pensar essa relação das pessoas com o espaço, eu acho, na maior parte desses ensaios, como que ela foi pra Nova York, seguindo aquele sonho intelectual americano, e como isso se desfez, como foi a relação dela com a cidade, por que ela saiu, enfim. Então, eu acho que ele é sobre isso. Eu acho que esse aqui é aquele tipo de livro que, querendo ou não, eu acho que muitas das imagens desse livro são muito compartilhadas já, pelo menos nesse meio de ensaios, de literatura americana. E é em parte daqui que essas imagens vieram, né? Então, ler esse livro, às vezes, tem um pouco aquele gostinho de déjà vu, assim, mas é porque talvez tenha começado aqui em parte, né? E é por isso que talvez seja tão compartilhado. Então, é aquele momento de voltar aí e entender essas origens. Nesse sentido, é um livro que eu achei interessante. Não gostei de todos os textos, o começo eu achei um pouco enrolado, assim, tem esses textos iniciais, me parecem mesmo ok, legal, e daí... Então, ele demorou um pouco pra engatar pra mim, mas é um... Enfim, quem gosta de ensaio, eu acho que é um livro interessante de ser. Bom, depois disso, eu tenho o E por Olhar Tudo, Nada Via, da Margot Glanz, e esse aqui, com certeza, é o ensaio estilisticamente mais ousado e mais interessante dessa coleção que eu trouxe pra vocês hoje. Esse aqui foi publicado pela coleção Nós Outras, da Relicário, da Editora Relicário, com tradução da Paloma Vidal. Esse aqui é uma coleção, esse aqui é o terceiro livro da coleção, a gente, obviamente, não precisa ler todos eles, mas eu indico todos eles, eu gosto muito de todos. Eu vou deixar o link ali embaixo pros vídeos que eu fiz pros outros dois da coleção. Sou bem fã e eu vou continuar lendo. Eles já anunciaram, inclusive, outros dois livros que vão sair pela coleção. Eles ainda vão lançar O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, de Carola Savenda, e A Irmã Cassula, um retrato de Silvina Alcampo, da Mariana Henriquez. E esse livro, ele é bem ousado, porque os outros dois livros dessa coleção são ensaios de um jeito mais clássico, são ensaios com começo, meio e fim, com a pessoa ali discorrendo sobre determinado assunto, assuntos muito legais, que envolvem relação às pessoas com identidade, com língua, mas são ensaios mais clássicos. E esse aqui, dá pra chamar de outras coisas que não é ensaio. Eu vou dar um gostinho dele pra vocês, ele começa assim, página 23, então, ao ler as notícias, como decidir o que é mais importante. Que no dia 31 de janeiro de 2018, aparecesse no céu uma enorme lua azul ensanguentada. Que ao conhecer Felice, sua futura noiva, Kafka escrevesse em seu diário um rosto vazio que levava abertamente seu vazio. Que o achalote mexicano seja o único animal capaz de regenerar extremidades, órgãos e tecidos. Que a cidade do Cabo, na África do Sul, seja a primeira cidade do mundo que ficará totalmente sem água. Que os cientistas tenham conseguido criar orelhas para as cinco crianças que sofriam de uma má formação hereditária. Que Charles Chin seja a portadora da UAB. O que ela faz aqui é um grande mapeamento, um levantamento, uma coleção, uma apresentação de manchetes. E o que isso faz, no fundo, é um retrato do nosso mundo. O que está acontecendo e como que a gente navega no meio de tudo isso que está acontecendo. de longe não está discutindo objetivamente a questão da mídia e das notícias. Não é sobre isso o livro. Não é sobre discutir isso objetivamente. Eu acho que ela está discutindo isso de uma maneira estética. É muito interessante, por exemplo, quando tem alguns temas que vão e voltam. Uma das questões é uma questão ambiental e sobre os animais. Por exemplo, aqui na página 74, já. como os enormes, como as baleias, os finosserontes e os elefantes estejam em perigo de extinção e que eu não me canse de repeti-lo. Ela brinca muito com essa estrutura que ela mesma monta. E o que ela vai repetir, os assuntos que ela vai levantar e como que ela vai engatar uma ideia na outra. Porque às vezes a gente vai ter uma notícia super séria de morte, de violência, seguida por alguma coisa de celebridade, por exemplo. Então, como tudo isso coexiste e parece ter um papel semelhante ou como muitas vezes a gente prefere clicar na notícia de celebridade antes de clicar em uma notícia de fato e que exige atenção e que exige uma reação da sociedade. Então, é um livro que dá para ler num fôlego, que às vezes pode cansar ler num fôlego, eu não li num fôlego só, mas é muito interessante como ela vai apresentar o mundo e tudo isso. Então, é um livro que eu achei bem ousado, bem corajoso e, enfim, fiquei muito surpresa com a leitura, porque ele é um pouco diferente dos outros livros da coleção de um jeito bastante bom. inclusive no pós-fácil da autora para essa edição que ela continua brincando com isso, que eu achei genial, me fez gostar ainda mais dela. E eu não conhecia nada dela ainda, fiquei bem feliz que ela foi traduzida, fiquei bem feliz que ela está aqui agora e parabéns pela escolha pessoal da Relicário, achei bem interessante e é um livro que eu recomendo bastante. E o último, então, livro sobre o qual a gente vai falar hoje é o Notre Dame, Alma da França, da Aynes Poirier, que foi publicado pela DPA com tradução da Ana Padaluppi. Esse aqui é um livro que... eu fiquei meio dividida com esse livro, assim, eu gostei de certas coisas e tenho minhas críticas a algumas coisas. Vamos lá, uma apresentação inicial. A autora, então, movida pelo incêndio, de Notre Dame, de 2019, vai fazer um histórico sobre a catedral. O primeiro capítulo começa com uma narrativa sobre a noite do incêndio, vai fazer um resuminho de quando foi construído, o que foi que aconteceu, por que que... enfim. E é bem interessante, ela vai falar muito sobre a reação das pessoas comuns, a reação das pessoas que cuidam da catedral, das coleções artísticas, das coleções históricas e como que foi a logística mesmo da noite, a organização e o que que eles tiveram que fazer e tal. E esse começo é bem empolgante, assim, bem... o jeito com que ela conta, faz a gente continuar lendo nesse sentido, empolgante. E depois disso, no capítulo 2, ela volta, faz um salto pro começo da construção e a partir disso ela vai indo em ordem cronológica até chegar a hoje, falando principalmente sobre a importância dessa catedral na cultura, na sociedade, como que ela foi construída, por que que ela, por exemplo, apareceu numa obra do Victor Poe, como que... enfim, como tudo isso vai se construindo. Uma coisa que ela fala no começo do livro me marcou muito e eu queria ler o segundo parágrafo do livro. Precisamos de certezas. Elas são a estrutura da nossa existência, as placas de sinalização sem as quais somos incapazes de nos nortear pela vida e muito menos de enfrentar seus muitos testes e tribulações. Por 850 anos, Notre Dame foi uma dessas certezas. Quem tinha se esquecido disso recebeu um lembrete assustador da noite do dia 15 de abril de 2019. Como isso chacoalha aquela sociedade, a queda dessa imagem chacoalha isso. E isso é muito interessante, eu acho que essa é uma linha de pensamento que ela acompanha muito bem durante a narrativa, em termos de quando ela volta para a história e começa a falar sobre sua construção, ela vai engatando muito bem esses momentos históricos, por que uma coisa puxou a outra, como as coisas foram se construindo e como tudo isso foi agregando para a importância cultural, a importância social desse espaço. Então, isso é muito legal e ela faz isso muito bem. Então, é um livro com o qual eu aprendi bastante e, enfim. As minhas críticas talvez a esse livro vêm um pouco do jeito com que ela trata as fontes e o tipo de fonte que ela vai ter. Quando eu comecei a ler o livro, então eu comecei a olhar as notas, são notas de final que eu não gosto, eu não gosto de notas de final, gente, vamos normalizar as notas de rodapé, por favor. Enfim, são notas principalmente sobre fonte do que ela está dizendo. Então, uma coisa que ela faz bastante é tirar a menção, a fonte do texto corrido, não está lá segundo fulano e não está o texto em tal livro não sei o que, ela põe a nota de rodapé. Isso deixa o texto um pouco mais fluido, sim. Então, o que eu comecei a ver é que muitas das fontes dela, principalmente no começo, são entrevistas que as pessoas deram para outros lugares e que ela leu, ela assistiu, enfim. E isso começou a me incomodar um tiquinho, eu parei de ficar olhando os notas de rodapé o tempo todo. Então, no fim, ela acaba entrevistando pessoas e tem relatos que são dados para ela diretamente e algumas fontes são fontes secundárias, então ela pegou trechos de entrevistas concedidas a outras pessoas e etc. Então, ela tem uma mistura grande entre fontes primárias e fontes secundárias. E o que me incomoda um pouco é que quando ela faz esse tratamento de não citar explicitamente de onde ela está tirando essas informações durante o texto, a sensação que a gente tem é que mesmo quando ela entrevistou as pessoas, o que é muito legal e é o que eu queria que transparecesse mais no texto, porque a sensação que tem é que a gente está lendo artigos da Wikipédia seguindo os um do outro. E isso me incomoda um pouco, eu preferia que ela trouxesse mais isso para o texto, a gente fez uma entrevista e desse mais cor e mais alma para isso. É engraçado falar sobre esse livro no mesmo vídeo sobre o qual eu falei sobre a John Dijon, porque ela fez muito bem isso. de narrar a entrevista, de narrar a história, de narrar não só a Notre Dame, mas narrar o fazer, a história que está sendo contada aqui. E é uma coisa que ela não faz. Ela tenta escrever um texto super gelado e pessoal e wikipediano e eu acho que isso até para mim, pelo menos, depôs contra ela, porque depois de ver que algumas fontes eram secundárias, eu pensei, ela vai fazer tudo com fontes secundárias e eu parei de olhar as notas do final e continuei lendo o livro. E quando eu terminei o livro e fui dar uma olhada rápida nas notas, eu pensei, não, mas espera, ela fez várias entrevistas e isso não transparece tão explicitamente no texto e eu achei uma pena porque eu acho que o texto dela ia ser muito mais rico e muito mais poderoso se a gente percebesse isso, se isso ficasse mais explícito para a gente. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ela também tem um jeito narrativo bem tradicional, eu diria, em termos de organização das informações e isso aqui talvez seja uma crítica mais pessoal, eu preferiria que ela brincasse um pouco mais com esse formato, mas tudo bem, eu acho que o estilo dela não é um problema percê da obra, mas eu queria, eu achei só uma pena isso do tratamento que ela dá para as fontes, porque eu acho que se ela tivesse dado um pouco mais de vida para isso, eu acho que seria um livro muito mais rico, muito mais interessante do que ele é. Mas, dito tudo isso, eu acho que também deve ter tido uma certa velocidade em publicar o livro, deixa eu ver se temos a data de publicação original aqui, no fundo, ela tem que lidar com muitos dados, não tem o ano de publicação do livro original, mas pensar que se ele foi publicado aqui em 2021, e o incêndio foi em 2019, ela teve que lidar com uma quantidade muito grande de informação muito rápido para esse livro ser publicado, o que talvez também deponha um pouco, entre um pouco nessa coisa de usar uma estrutura bem comum e não brincar muito com a estrutura, porque não teve tempo, enfim, tudo isso. então, eu gostei com o poréns desse livro, eu acho que ele é, para mim ele foi uma leitura mais legal do que não, eu ainda gostei de ter lido o livro, ainda foi uma experiência positiva, mas eu acho que meu apego é que ele podia ser um livraço e ele não é, ele é um livro legal, eu acho que essa aqui é a minha encrenca, mas ainda assim um livro interessante, principalmente para quem gosta, tem algum interesse por Paris ou pela França, eu acho que é um livro bem interessante nesse sentido. Bom, pessoal, é isso, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, me avisem caso já tenham lido alguma dessas coisas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!